Você tem ideia de quantas moedas existem no mundo todo? Claro que as mais conhecidas são o dólar, o euro, o nosso real, o peso argentino, o on, entre outras. Olha minha voz, minha voz tá grossa. Eu fiquei com dor de garganta e minha voz ficou grossa. Ficou a voz de homem. E você sabe quais são as moedas mais valiosas, as mais caras do mundo? Se eu perguntasse pra você agora, na sua opinião, qual que é a moeda mais cara do mundo? Qual que você me responderia? Responderia o dólar americano? Me responderia o euro? Tá, nós vamos saber disso então daqui a pouquinho, que eu vou falar pra vocês quais são as moedas mais valiosas do mundo. Mas eu quero saber sua opinião antes de eu responder. Coloca aqui nos comentários qual que você acha que é a moeda mais cara do mundo. E aí lá na frente você vai confirmar se o que você colocou nos comentários tá certo, tá bom? Enquanto você coloca nos comentários, eu vou fazer o convite pra você que é novo aqui no canal. Se você ainda não conhece o Banheira de Conhecimento, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui agora mesmo. E na hora de se inscrever, ativa aqui o sininho das notificações. Assim você vai ficar sabendo de todos os vídeos que eu lançar aqui no YouTube. E também, por favor, já dá aquele like bem legal pra mim. E esse seu like valoriza demais o meu trabalho. E me diz que eu estou fazendo o conteúdo correto pra você que gosta de curiosidades. Cara, eu tô gostando da minha voz. Ai, se eu pudesse ter uma voz dessa. E aí, já se inscreveu? Quantas moedas existem no mundo todo? E quais são os valores de cada uma delas? Claro que eu não vou falar de todas as moedas, que são muitas. Não sei se eu entendi direito. Já respondendo a primeira pergunta, quantas moedas existem no mundo todo? A resposta é 182 moedas que estão oficialmente em circulação ao redor do mundo. Cara, 182. Cara, 182 moedas. Tem noção? Eu não conhecia 5 moedas. Como eu disse, eu conheci o peso argentino, o onze, o real. A moeda da índia lá, como que é o nome da moeda da índia? Eu esqueci agora aqui. O dólar americano. Tem o dólar canadense. Não, eu conheci mais que 5. Mas cara, 182 moedas é moeda pra caramba. Eu vou dar um exemplo aqui pra você de alguns nomes de moedas que eu acho que você talvez nunca ouviu falar. Por exemplo, você já tinha ouvido falar da RAND, sul-africana? Ou RAND, sul-africana? Conhecia essa moeda? Eu não. E do LEC albanês? LEC albanês. Também não. E o KAUANZA, angolano? KAUANZA, angolano. Que isso? E que tal, então, o maná azerba-chano? 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 Como é que fala isso? Azerba-chano? 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 Ah, escolhe aí como é que fala. É um país aí do Oriente Médio. Essa moeda eu nunca tinha ouvido falar também. Não sei se já ouviu. Coloca aí nos comentários se já. E que tal, então, a Pula do Botsuana? Pula do Botsuana. Olha o nome da moeda. Pula do... Pula do Botsuana. Pula? Eu não vou pular aqui porque eu tô gripado. É Pula do Botsuana. Que nome de moeda é essa? Kipi-lau. Já ouviu falar do Kipi-lau? Kipi-lau. 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 É uma moeda. Não ouviu falar? Não conhece? Bom, eu também não. Essas moedas que eu citei são apenas algumas das moedas existentes ao redor do mundo. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um joguinho aqui. Uma brincadeira entre nós. Eu vou falar de novo o nome dessas moedas e você aí ou coloca nos comentários ou pensa, responde pra você mesmo aí que eu não vou te ouvir agora. Mas responde aí. Comparado ao real brasileiro, essa moeda que eu vou citar o nome e de onde ela é, você acha que ela é mais barata ou ela é mais cara que o real? Vamos começar? Vamos voltar pelaquela primeira moeda que eu mencionei lá, que é da África do Sul. O nome da moeda é o Randy Sul-Africano. Na sua opinião, o Randy Sul-Africano, ele é mais caro ou é mais barato que o real? Pensa aí. Bom, tá na cara que por ser uma moeda da África do Sul, tende-se a ser uma moeda mais barata que o real. E sim, é realmente uma moeda mais barata. Cada um real você tem 2,98 Randy Sul-Africano. Quase 3 Randy Sul-Africano. Vamos pra próxima. Leque Albanês. A moeda oficial da Albânia. Na sua opinião, essa moeda, ela é mais barata ou ela é mais cara que o real? Tempo. Resposta. A cada 1 real, você tem o equivalente, deixa eu ver aqui, a 21,17 Leque Albanês. Caramba, essa até eu fiquei surpreso. A cada 1 real, equivale a 21,17 Leque Albanês. Caramba, o real é bem valorizado comparado a essa moeda. Olha que interessante. Gostei dessa. Vamos pra próxima. Agora falando da Kawanza. Ah, Kawanza Angolano. A moeda oficial da Angola. Mesma situação, né? Por ser Angola, um país africano, você vai falar que o real é mais valorizado. Não tá errado. A cada 1 real, equivale a 98,71 Kawanza. 98. O real é quase 100 vezes mais caro. Caraca, mano. Que coisa louca. Eu não tinha ideia disso. Enquanto ao maná, azerbaijano, azerbaijano. Como você quiser falar, isso é que tu escolhe. Na sua opinião, o real é mais caro ou é mais barato? Que o maná, azerbaijano. A moeda oficial da Azerbaijão. Isso você vai falar do jeito que você quiser. Então não vem falar do jeito que eu tô falando, não. Tá bom? Eu tô rouco ainda. Tô rouco. Então a voz fica diferente. Bom, na sua opinião, o real é mais caro ou é mais barato? Que a moeda do Azerbaijão. Se você disse que o real é mais caro, errou. O real é mais barato. A cada 1 real, equivale a 0,36... Opa. A cada 1 real, equivale a 0,34 centavos. Do maná, azerbaijano. Realmente surpreendente esses valores. Eu também não conhecia. Mas agora voltando à primeira pergunta que eu fiz lá atrás, no início do vídeo. Ah, deixa eu falar uma coisa. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu lançar aqui. Clica em curtir. Isso me ajuda bastante. Beleza? Bora saber então quais são as moedas mais caras do mundo agora. Tá, falei pra você no início se era o euro ou se era o dólar. Qual desses você acha que é? Apesar de eu também tô só dando duas opções, né? Pra resumir a conversa, não é o euro e não é o dólar. A moeda mais cara do mundo é o dinar de quite. Dinar de quite. A cada 1 dinar de quite equivale a 3 dólares e 30 cents. A cada 1 dinar de quite equivale a 3 dólares e 30 cents. E se a gente converter isso pra real? Bom, aí nesse caso, a cada 1 dinar equivalia a 17 reais. Realmente é a moeda mais cara do mundo. 1 dinar de quite equivale a 17 reais. Ah, então tá. Então o dólar não é a primeira, o euro não é a primeira, mas é a segunda moeda mais forte que existe no mundo com certeza. Não, não, não é. A segunda moeda mais forte do mundo é o dinar de Bahrein. Ó, dinar de Bahrein. É a moeda oficial de Bahrein. Um país que fica ali perto, inclusive, da Arábia Saudita e do Catar. É um país do Oriente Médio. Claro, então, que sua fortuna vem derivado do petróleo, assim como de quite. Por isso que suas moedas são fortíssimas. E a cada 1 dinar de Bahrein equivale a 2 dólares e 65 cents. É, é uma moeda valiosa. Tem noção de quantos reais, então, valeria? Vamos ver aqui na minha colinha. A cada 1 dinar de Bahrein equivale, então, a 13 reais e 42 centavos. É. Ah, mas então o euro ou o dólar é a terceira moeda mais rica, mais forte do mundo. É, é, não. Também não é. A terceira moeda mais cara no mundo é o real de Oman. Cada Oman equivale a 2 dólares e 60 cents. E se você converter isso para o real, nós estamos falando de que cada Oman equivale a 13 reais e 14 centavos. Ai, mas onde que é esse país, Oman? Oman é um país que também fica no Oriente Médio. É tudo... Vocês viram que o Oriente Médio é o que manda na bagaça, né? Por conta do petróleo, a moeda do povo ali é alta. É cara. Por conta do petróleo. Petróleo é grana. Petróleo é dinheiro. Então, para resumir a conversa, o dólar é a nona moeda mais cara do mundo. Ó, o dólar americano é a nona moeda mais cara do mundo. E o euro é a sétima moeda mais cara, mais valiosa do mundo. E o real brasileiro? Bom, isso aí é um assunto para um outro vídeo. A boa notícia é que no ano passado, em 2021, o real brasileiro foi uma das poucas moedas no mundo inteiro que mais se valorizaram. Então, isso é uma boa notícia para nós. Porém, agora falando para você uma curiosidade, comparado aos nossos vizinhos, os nossos hermanos, os argentinos. Lá no Argentina, lá a moeda oficial é o peso argentino. Então, a cada um real brasileiro equivale, então, a vinte e um re... opa, reais não. A cada um real brasileiro equivale a vinte e um vírgula dezenove pesos argentinos. Então, a nossa moeda, ela é sim mais valiosa do que os nossos hermanos. Tá aí, ganhamos de alguém, né? Maravilha! Muito bem, eu aposto que você gostou desse vídeo. Aposto com você, em real, né? Porque é o que eu tenho. Não, não tem, né? Tem pouco. Eu acho que eu dei o teu em real ali. Que você gostou desse vídeo. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Então, se você gostou, você vai dar um like pra mim. Eu tenho certeza que você vai dar um like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu tenho certeza que eles não conhecem quais são as moedas mais fortes do mundo. Quantas moedas existem no mundo. E essas moedas que eu falei pra vocês agora, os nomes dela, que eu já nem lembro mais. Acabei esquecendo. Clique em compartilhar. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve. Ativa o sininho das notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal. Eu esqueci de falar meu nome. Meu nome é Adriano. É um prazer ter a sua companhia no vídeo de hoje. Eu vou deixar aqui na tela dois vídeos para você continuar assistindo o conteúdo aqui do canal Banheira de Conhecimento. Tá bom? Fica à vontade. Você está em casa. Aqui você é muito bem-vindo. É só escolher e se divertir. A gente se encontra, então, num próximo vídeo. Aquele abraço. E desculpa a minha voz fanha porque eu estou recuperando de uma gripe aí bem forte. A gripe me derrubou. Deixou com voz de homem agora. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.